Eu acho que mulher já nasce com isso de maternidade, né? Já nasce com isso de... Mulher acolhe, mulher é muito diferente de... Claro, não generalizando também, né, galera? Mas mulher tem isso, porque a gente gera mesmo, né? Então tem essa outra coisa. Hoje mesmo, então, a gente postou de vocês, alguém comentou alguma coisa em relação ao Josué. Vou responder, não respondeu. Falei, não, tudo bem. Vocês chegaram, falei, vou esquecer. Mas eu não... Eu acho que você tinha que bloquear algumas palavras nos comentários. Você sabe que tem esse filtro, né? Eu sei que na época eu usei, eu vou usar isso agora. Eu ajusto isso agora. Tem esses... Um filtro, né? Um filtro. E aí não aparece pra você. A pessoa comenta, ela acha que ela comentou. E pra você não aparece. Nossa, que delícia. É ótimo. Mas essa situação, tipo assim, tem sido muito complicada, porque as pessoas não entendem o que passa por trás. Mas acham que é só, tipo assim, ah, dá a criança. Só fazer isso. Não é assim. Isso não é. Isso não é. Existem leis, existem, tipo assim, pô, o psicológico da criança. Existe um monte de coisa. Tipo assim, ah, quero meu filho de volta. A Sarah não pode falar, mas eu posso também. Quero meu filho de volta. É meu filho, é meu filho. Isso pode? Dois anos depois que tava com a senhora. Beleza. Tudo bem. Foi sofrido. A gente sofreu. A gente ficou mal. O Davi até hoje pergunta do Josué. Mas eles não dão ali, pode? Tecnicamente sim. Eu não tinha no papel ainda. Ah, entendi. Tava no processo, né? É. Eu não tava nem no processo de adoção. Eu tava pedindo a guarda. Ah. Diferente. Entendi. E aí, tipo assim, faz um estardalhaço na internet. Quero uma filha de volta. Tudo bem. Tipo assim, isso, pô, faz no off. Sei lá. Tudo é na internet, né? Faz um estardalhaço na internet. Aí passa um tempo, faz outro estardalhaço. Tipo assim, ah, não se adaptou. Lógico que não ia se adaptar. Meu Deus. Tava dois anos numa casa com irmãos e tal. Tipo assim, acostumado com aquela realidade. Aí muda pra uma casa. Agora, tipo, sua mãe é outra. Seus irmãos são outros. Tipo assim, é óbvio. A criança é difícil de se adaptar. Mas ele que já entende as coisas. Ah, agora, ah, não se adaptou. Devolve. Pô, não é assim. Não existe isso. E, tipo, faz estardalhaço de novo. Aí a gente ficou pensando, cara, vai ficar nessa? Vão acabar mandando a criança pra um orfanato. E, tipo assim, tá pensando nele, sabe? Alguém tem que pensar nele. Porque criança não é objeto. Não é assim, dá, devolve, dá, devolve. Ah, adaptou, não adaptou. Então vai, não. Então volta. Aí, tipo assim, pra volta. No Brasil, você, como mãe, você não pode escolher quem vai ficar com o seu filho. Tipo, não é assim que funciona. Entendendo? Se você quer abandonar seu filho, se você não quer ou não consegue e tal, ele vai pra um orfanato. Você não pode escolher o tempo que ele vai ficar. Então a partir do momento que ela foi pra internet, falou todas as coisas, falou toda a história e tudo mais, ela virar e falar assim, ah, eu dou de papel assinado. Não tem papel pra você assinar. Não existe isso. Não, e tipo assim... Nem o juiz vai me dar. Nem se você pedir a guarda de novo. Não, não tem isso. Não existe isso. Ela não pode virar e falar, ah, eu quero... Não, não tem como. Porque ela vai saber, entendi. Não tem como. Então, vou supor... E o que ela pode fazer é ir na justiça falando, eu não quero mais ficar com ele. Aí ele vai brotar nada. Ele não vai ficar com ele. Só que, tipo assim, não tem nem como ela falar, eu não tenho condição de cuidar. Tipo, cara, eu falei, a Sarah deu duas casas, tipo assim, pra ela, uma pra ela alugar, uma pra ela morar. Paga médico, paga supermercado, paga farmácia, paga remédio, tudo. Tudo, tudo. Então, tipo assim, ela tem toda a estrutura, tudo, direitinho. Tipo, assim, enfim, não vou me falar não que eu fico correta. Ai, vamos mudar de assunto. Deixa eu ver o coração. Caraca, vamos embora. Flamengo! Perdeu. Perdeu. Vamos falar do... Perdeu. Perdeu.